Eu não lembrava como era agradável a companhia de pessoas de verdade. De repente eu sinto como se faltasse algo e eu não estou falando de carne e pele. Será mais um longo século de solidão até alguém conseguir chegar onde o Vitor e a Nath chegaram. Aqueles dois são gente boa. Eu, hein? Será que eu estou sentindo falta deles? Que vidinha boa é essa de assustar visitantes que fazem piquenique na floresta e ficar com os lanches deles. Como você está, prima Cacilda? Olha aqui, Teobaldo. Já passei muito tempo sendo guardiã do templo enquanto você batia perna por aí. Ok, cansei. Agora é a sua vez de proteger esse lugar. Vou curtir um tempo fora e não sei quando volto. Mas, mas, mas... Nada de mais. Te vira. Só vou precisar de um pouco de pó de ilusão para disfarçar a minha aparência e não sair assustando as pessoas por aí. Acho que pegamos tudo. Ei, ei! Espere por mim! Quem é ela? Eu não sei, mas essa voz não me é estranha. Desculpa, mas nós te conhecemos? Será possível que eu terei que colocar fogo em vocês de novo para vocês me reconhecerem? Não acredito! Cacilda! Euzinha, meus amores. Curtiram o visual? Mas, como isso é possível? Pode ilusão, meu amor. O mesmo que transformou o Vito em esqueleto me fez parecer com gente. Decidi me desprender daquele templo por um tempo e pensei se vocês dois não poderiam me levar para conhecer o mundo. Cacilda, sua doidinha. Nós não somos aventureiros o tempo todo. Temos uma vida mais calma, sabe? É, a gente tem uma casa para cuidar. Uma casa? Ah, eu posso ajudar vocês a cuidar da casa. Sou muito boa dona de casa, sabe? Vai, me leva com vocês. Não é só uma casa que nós temos, Cacilda. Temos dois filhos, dois cães, uma gata. Crianças? Eu era mais velha de sete irmãos. Tenho experiência com crianças e amo essas festinhas. Olha, já tem um tempo que a gente está precisando de ajuda extra lá em casa, amor. Mas, e se ela tentar colocar fogo nas crianças? Ah, eu estou bem aqui, sabia? Eu jamais tacaria fogo em crianças ou animais. Aquilo foi só uma brincadeira, meu povo. Comecei com o pé esquerdo com vocês. Mas a verdade é que a companhia de vocês me fez perceber que eu não quero mais ficar tanto tempo solitária. Me ofereço para trabalhar para vocês em troca de hospitalidade, de companhia. Ah, acho que me precipitei. Não é isso, Cacilda. Meus filhos são as coisas mais importantes da minha vida. Eu adorei conhecê-la, mas concordamos que você começou mesmo com o pé esquerdo, né? De todo modo, estamos precisando de ajuda extra lá em casa e daremos esse voto de confiança a você. Eeeeee! Mas calma, você vai morar conosco, vai me ajudar em casa e receberá salário para que você possa aproveitar as coisas do mundo lá fora, tá? Mas aquela ameaça de te cremar ainda está de pé caso você faça alguma travessura que possa machucar os meus filhos. Não farei travessuras, eu juro. Então ficaremos muito felizes que você venha conosco. Ah, eba! Estou tão feliz! Mas, peraí, por quanto tempo você vai ficar com essa aparência? Se as crianças te verem como esqueleto, elas vão se assustar. Relaxa. Eu fiz um estoque de pó de ilusão e em mim o efeito dura dias. Agora vamos que eu estou doida para conhecer minha casa nova. Digo, a casa de vocês. Ai, ai, Cacilda. Você não toma jeito. E foi assim que a Cacilda veio morar conosco, fofuras. E ela está se comportando bem. Claro, eu sou um amorzinho. Com exceção que ela quase colocou fogo na cozinha porque esqueceu uma panela no fogo enquanto assistia novela na sala. Ah, para, mas aquela novela é muito boa. Até você viciou. É, muito boa mesmo. Fala pra eles que as crianças me amam. Ah, é? As crianças amam a Cacilda, minha gente. Vocês precisam ver o xodó deles na Cacilda. Eu te falei que eu era muito amorzinho, querida. Todos me amam. Em breve eu vou conquistar todas as suas fofuras. Você vai ver só. Só cuidado que ela gosta de brincar com fogo, tá, gente? Minha novela vai já começar. Podemos ir? Claro. Só fala pra câmera aquilo que eu te pedi. Like, Cacilda, like. Ah, tá. Compartilha, curte, comenta porque esse canal é do babado. E para eu aparecer aqui mais vezes, depende só de vocês. Deixa um emoticon de caveira aqui nos comentários para sabermos que vocês passaram por aqui. É isso, né? Sim, é isso. Ah, então tá. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho